O futuro recomeça Coragem pra encarar, coragem pra viver Coragem pra lutar, é nossa fórmula de ser Te ver cantar, faz acreditar na nossa fórmula do amor, na fórmula do amor Te ter pra sempre nos faz acreditar na nossa fórmula do amor, na fórmula do amor Você me deixa muito forte, me fez perder a cabeça Trouxe muita sorte, nos fez sorrir Essa noite tudo é nossa, o sol que a gente gosta Rock, 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 jazz, bolsa nova O tempo todo a vida vem e sempre mostra Que a gente junta muito mais Que a gente junta muito mais O futuro recomeça Coragem pra encarar, coragem pra viver Coragem pra lutar, é nossa fórmula de ser Coragem pra encarar, coragem pra viver Coragem pra lutar, é nossa fórmula de ser Te ver cantar, faz acreditar na nossa fórmula do amor, na fórmula do amor Te ter pra sempre nos faz acreditar na fórmula do amor, na fórmula do amor Você me deixa muito forte, me fez perder a cabeça Trouxe muita sorte, nos fez sorrir Essa noite toda é nossa, o sol que a gente gosta Rock, 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 jazz, bolsa nova O tempo todo a vida vem e sempre mostra Que a gente junta muito mais Que a gente junta muito mais Recomeçar, criticar, superar e cooperar Perto do mais que passar pra sempre vou te amar Essa é nossa banca, nossa família Essa é nossa banca e nossa quadrilha A banca